Essa é a continuação do vídeo que eu fiz de limpeza de poda de raiz, da rosa do deserto. Ela está lá em cicatrização, já passou de duas semanas já. Então, eu vou mostrar para vocês agora como levantar o caldex dela. A gente vai precisar do vaso, que eu falei que eu ia fazer o vaso, está pronto. Fizemos um furo de drenagem bem grande. É um furo bem grande, bem grande de drenagem. A gente vai precisar de uma telinha para pôr em cima para não sair o substrato. Fita crepe. E umas varinhas, pode ser de bambu, qualquer varinha que vocês conseguirem, retas assim. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês que ela está em cicatrização ainda. Está lá no mesmo processo ainda. Vamos ver. Está ali no mesmo rancho. Onde eu deixo elas. Está um pouco escuro aqui, mas dá para ver que é ela. Entendeu? Ela vem atacar as flores. Tá? Eu vou retirar ela aqui agora. Ela não abortou as flores ainda. Você vê, faz duas semanas que ela está aqui. Mais de duas semanas. Passou de duas semanas, olha. Já no lugar mais claro. Aqui que ela é aquela ferida que ela tinha, que foi cicatrizada, né? Ela já estava quando eu fiz aquele processo. Fiz a limpeza de raízes. Você pode ver que a flor dela está aqui ainda. Tá? Vou colocar ela aqui. Agora eu vou pegar o substrato. É aquele substrato que eu ensino a fazer. Tá bom? Em seguida a gente já vai montar ela. Aí a gente vai erguer o caldex dela. Tá bom? Bom, o substrato é esse que eu ensino para vocês fazerem aí no meu canal. Substrato para fazer do deserto. Tá? Eu já deixei ele pronto. Para não ficar um vídeo muito comprido. Então, já vou colocar ele aqui. Coloca uma pontinha. Já está pronto. Esse substrato está pronto. É esse que eu ensino a fazer. Coloca um pouco de substrato. Agora a gente vai centralizar ela. Aqui. Vou pôr ela no meio aqui. Vou encostar um pouco o substrato para ir segurando ela. Ela já está parando. Eu estou erguendo ela na faixa de uns sete centímetros de altura. Do que ela estava plantada. Ela está sete centímetros mais alta. Agora em seguida já vou mostrar o que a gente vai fazer com as varetinhas. Tá bom? Bom, agora a gente vai colocar as varinhas para segurar, né? Já deixei pronto aqui umas fitas crepes já cortadas. Vou cortar os pedacinhos, né? Para não ficar um vídeo muito comprido. Vamos lá. Isso aqui é para que o vento não derrube, né? Tanto que não seja um vento muito forte demais, né? Se for um temporal de vento, aí complica um pouco. Mas ao contrário, é assim que eu faço o levantamento de caldex. Apoia a varinha lá na boca do vaso e vem colocando as varinhas aqui, ó. Vocês vão procurando os galhos que dá certo. Porque cada um é diferente da distribuição dos seus galhos. A da planta é diferente de uma da outra da distribuição. Mas tem sempre aqueles galhos que dão certo. A gente vai colocar umas varinhas. Até não calçar todas elas, fica complicado. Mas dá certo. Abre a carne. Abre a carne. Abre a carne. A bondade de cachite a crepe, ela não vai machucar o caule da planta. Tá? Pronto. Essa aqui fica um pouquinho mais. Consigo arrumar ela aqui agora. Prontinho. É assim que é feito o levantamento de caldex. Tá? Tem que ser meio diferente. Ela é bem pesada. Toda essa parte aqui estava debaixo do substrato, que é a parte mais branca. Vocês podem ver que aqui está mais escura e aqui está mais clara. Ó. Tá vendo? Então toda ela estava até aqui no substrato. Eu tirei, fiz a ponta de raiz, deixei na cicatrização e agora eu coloquei aqui para fazer o levantamento de caldex, para mostrar para vocês como que faz o levantamento de caldex da rosa do deserto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Por enquanto é só isso aí. Obrigado a todos.